Meu nome é Davidson, sou acadêmico do curso de História e o curso de História, a paixão que eu tive por História, iniciou mais ou menos pelos últimos anos do ensino fundamental. Nesse período eu já comecei a achar interessante o curso de História, mas na realidade ficou muito mais forte no ensino médio, no primeiro ano, e sempre tem a figura do professor, então ninguém se apaixona por uma disciplina quando tem a figura de um professor que já era apaixonado pelo ensino e que acaba transmitindo essa paixão para o aluno. Então, no ensino médio, era um professor André Santiago, quando eu estudava em Recife, e o André Santiago, essa paixão dele acabou contagiando também, no meu ponto de vista, do que eu vi em História. Então, muita gente tem visto o curso de História, ver a História como algo antigo, então para mim era algo totalmente diferente, para mim era a realidade que a História é algo novo, porque ele começa a mostrar que através do antigo, eu começo a entender tudo o que vem acontecendo na atualidade, e para mim é como se fosse uma coisa descoberta. Então, é como encontrar um documento novo, é como um trabalho de Indiana Jones.